Seja muito bem do canal Fatos do Futebol Vamos falar aqui sobre o Karim Benzema Primeiramente, quem foi Benzema? Ele é um atacante francês, ídolo do Real Madrid Ele é um dos maiores artilheiros da Champions League Ficando atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Lewandowski E ele, em 4º lugar, Benzema Benzema, ele é o único francês que tem mais gols Benzema tem 418 gols na carreira Com esse, ele se tornou o maior artilheiro francês Onde jogou Benzema? Gente, não sei se vocês já sabiam Benzema já até jogou no Lyon Pelo Lyon, Benzema fez 168 jogos Marcando 66 gols e 27 assistências Pelo Lyon, jogou demais No auge no Lyon, gol 52 jogos Marcando 31 gols e 12 assistências Nesse ano, jogou demais Mas nessa temporada foi em 2007 e 2008 Agora vamos falar pela seleção Tudo que o Benzema fez Pela seleção francesa, Benzema fez 94 jogos Marcando 36 gols Benzema deveria ter ganhado a Copa do Mundo de 2018 Como ele fez um pôr bem massa Um tempão atrás Ele não pôde ir para a Copa do Mundo de 2018 Logo, logo contarei para vocês Títulos mais importantes do Karim Benzema Ganhou 4 Champions League Ganhou 3 Supercopas da UEFA 4 Campeonatos Francês 2 Copas da Espanha 4 Mundiais de Clubes 3 Campeonatos Espanhol 1 Copa da França E 3 Supercopas da Espanha Karim Benzema ganhou muitos títulos na carreira Jogando no Lyon e no Real Madrid Sempre jogando bem Agora vamos para o próximo Títulos individuais do Benzema Benzema ganhou diversos títulos individuais na carreira Agora vejo Começando ele ganhou apenas uma melhor assistência da Champions League Artilheiro do Campeonato Francês Uma vez Equipe do ano do Campeonato Espanhol Apenas uma vez Jogador do ano do Campeonato Francês Apenas uma vez Jogador do mês do Campeonato Espanhol Apenas três vezes Jogador francês apenas quatro vezes Equipe do Campeonato Francês Apenas uma vez Artilheiro do Campeonato Francês Apenas uma vez Títulos individuais para o Benzema O Benzema não são poucos Apenas são muitos e títulos individuais Dele Benzema ele é considerado um dos maiores ídolos do Real Madrid Nessa Champions League fez gols decisivos Como aconteceu com o PSG Ele fez um hot drink no PSG E depois fez um hot drink no Chelsea Já pensou se ele avançasse para a final da Champions League E fizesse mais uma hot drink? Já pensou se o Brasil enfrentasse a seleção francesa Com o Benzema agora que ele está na seleção Com o Marquinhos e Thiago Silva na zaga Dê sua opinião sobre isso aí gente Nos comentários Eu vou ler aí tá bom? Agora vamos para o próximo Controversas do Benzema Pois então gente Agora eu vou contar aqui O que aconteceu com o Benzema Por que ele não foi para o Copa do Mundo de 2018 Se o Benzema não fizesse esse problema Que ele fez com a carreira dele Ele poderia ter ganhado o Copa do Mundo Mas como ele foi banido pela seleção dele Ele não pôde ir para o Copa do Mundo de 2018 Em 2015 Benzema foi preso por suposta Chantagem De vazamentos fotos do Valbuena Com isso ele foi expulso da seleção E também o Valbuena também Por conta disso Benzema foi banido da seleção Benzema em 2021 Ele foi convocado para a seleção Ele disse que ele estava muito orgulhoso de voltar Onde está Benzema? Benzema ainda continua no Real Madrid Desde 2009 Sendo considerado um dos maiores ídolos do clube Atualmente faz a dupla com o Vinícius Júnior no Real Madrid Fazendo muitos gols e muitas assistências também Benzema no intervalo do jogo Ele falou para o Mendy não tocar a bola para o Vinícius Júnior Depois disso os dois começaram a brilhar juntos Claro o Benzema estava errado Pediu para o outro companheiro não tocar Por um companheiro que era o Vinícius Júnior Essa briga entre eles não é preciso mais lembrar Até porque os dois são parceiros agora Agora vamos para o último Curiosidade do Benzema Essa curiosidade do Benzema Ele é o jogador que tem mais jogos na história do Real Madrid Sendo estrangeiro E outra curiosidade que ele tem Ele tem mais dois irmãos mais novos Que também viraram jogador de futebol também Dá de atender que os irmãos dele sabem jogar bola E ele também Então galera esse é o fim do vídeo Até mais tá gente Vocês digam nos comentários Qual vai ser o próximo jogador Que eu vou falar aqui E se eu conseguir pesquisar né Se não der de pesquisar Eu peço para vocês pedirem Falar em outro jogador Para eu falar aqui tá bom Um abraço E foi um beijo e tchau E foi um beijo e tchau Obrigado.